Música Começando o Informe 13, oferecimento Piso Show e Restaurante Zebadini. Na Piso Show você pode parcelar suas compras no boleto bancário pelo ConstruCard. E Restaurante Self Service Zebadini, o melhor da comida caseira no centro da cidade. Música Secretaria de Cultura promove encontros com os artistas. A partir do dia 4 de setembro, a Secretaria de Cultura promoverá encontros setoriais para a formulação de metas e os objetivos específicos para cada segmento artístico de Teresópolis. Esta é a segunda etapa das reuniões com os artistas e busca fortalecer a produção cultural do município. Os encontros acontecerão durante todo o mês de setembro no Teatro Municipal e na Casa de Cultura Adolfo Bloch. Teresópolis divulga o calendário de pregões para setembro. A Prefeitura de Teresópolis divulga as datas de realização de três pregões para o mês de setembro. São processos para registro de preços de fraldas para a Secretaria de Saúde, aquisição de combustível e material de construção. O Departamento de Suprimentos e Licitações está à disposição para cadastro de fornecedores e esclarecimentos. O atendimento acontece de segunda a sexta, das 12h às 18h, no Centro Administrativo Celso Dalmazo. O telefone para informações é 21 2742 3885. Projeto Ambiental será retomado em setembro. Com palestras mensais de profissionais convidados e abordando temas atuais, o projeto Quartas Ambientais da Secretaria Municipal de Meio Ambiente retorna em setembro. O projeto é direcionado a estudantes, profissionais da área, gestores de órgãos públicos, líderes comunitários e ao público em geral. Ele faz parte da política pública de conscientização da população sobre a importância da preservação ambiental. Informe 13, oferecimento Piso Show e Restaurante Zebadini. Na Piso Show você pode parcelar suas compras no boleto bancário pelo ConstruCard. E Restaurante Self-Service Zebadini, o melhor da comida caseira no centro da cidade. Legenda Adriana Zanotto